O Adriano Martins é observador técnico do Atlético Mineiro, o Galo Glorioso, como gostam de falar, né? Está aqui na região observando novos talentos. E daí, como é que está essas andanças aqui pelo norte do Paraná? É, na verdade é uma região que a gente sempre tem uma atenção muito grande, né? Uma região que sempre sai jogador e principalmente com o trabalho que desempenha o PSTC, né? É um clube que realmente, quando a gente tem a oportunidade de organizar programações para a região de Londrina, a visita ao PSTC é uma obrigação de qualquer observador. Bom, quando você chega, organiza uma viagem, você já vem preparado, já sabendo em quais clubes você vai passar, quais as categorias, como é que funciona? Sim, já temos, na verdade, quando a gente monta uma logística de viagem, já sai com todo um cronograma pronto, né? De jogos oficiais, jogos amistosos, avaliações abertas, né? Esse cronograma é todo ele desenvolvido antes mesmo da viagem. E avaliou, você vai passar por mais aonde? Na verdade, amanhã eu sigo com a programação aqui no PSTC, né? Vou acompanhar, tem mais dois jogos amistosos amanhã, mais um para a categoria 2005 e mais um para a categoria sub-17, no caso, 2002 e 2003. Bom, é pouco tempo de observação, né? Que você tem para avaliar o jogador. Basicamente, você observa o quê? Na verdade, os recursos técnicos, né? Jogador hoje de base, nós temos que cada vez mais fundamentar em cima de desempenho técnico e individual, né? Esse é o nosso principal propósito. Claro que outras atribuições, como a própria velocidade do jogador, que é um fator hoje primordial para qualquer jogador de futebol, também são observados. Mas nós temos que realmente nos fundamentar em cima de recurso técnico, né? E, logicamente, quando você vem para uma avaliação dessa, você já vem com algumas indicações. Olha, no PSTC tem um menino assim, um meio, um atacante, assim vai, já vem já pronto para observar, ele dá um carinho especial a mais. Além das indicações que a gente recebe, até porque é por se tratar de um clube do tamanho do Atlético Mineiro, né? Então, as indicações chegam, né? As informações acabam chegando diariamente. E, além disso, o nosso próprio banco de dados, né? Que lá tem exatamente os jogadores que vêm se destacando nos próprios campeonatos estaduais também. Com esses dois jogos da categoria sub-15, são idades diferentes, entre Londrina e PSTC, foi aproveitoso ou não? Muito. Sempre PSTC e Londrina, sempre tem jogo competitivo, né? É um jogo que, eu costumo dizer, que favorece a observação nossa, né? Porque são jogos competitivos, né? De uma entrega muito grande e de uma rivalidade que também ajuda e contribui para um processo de avaliação, né?